Boa, boa, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você ter que lembrar, se eu sou Bielzinho, já deixa muito like se inscreve no canal. Trompa, hoje eu tô aqui só pra avisar mesmo, porque eu não postei o vídeo sábado e domingo, mano. Eu já vou logo avisando aqui, ó. Sábado e domingo não vai ter vídeo, porque tá muito corrido pra mim, trompa. Tá muito corrido, muito, muito, muito. Também eu tenho aula pra fazer, mano. Hoje é segunda, né? Então amanhã eu vou ter que gravar a 12 pra deixar sábado já, mano. Tá muito difícil. Manda sugestão de vídeo aí pra eu fazer, tá bom? É, também, sei lá, mano, o que vocês quiserem, trollagem, tudo aí que eu vou tentar fazer, porque tá muito difícil. Tem aula um dia assim, um dia não, então tá muito corrido aí, ó. Deixa muito like se inscreve no canal, porque esse foi o vídeozinho aqui. Só um aviso, né? Até a próxima e fui!